Fica ligado meu irmão, aqui com a cebola ninguém tá parado não Fica ligado meu irmão, aqui com a cebola todo mundo sai do chão Fica ligado, a festa vai começar, é poder radioativo que vai te infectar Essa são zeirana, cebola ou recativa, quem faz uma zoada chega lá até na China Mas como eu te disse, já chamei a atenção, quando começar o som não é pra ficar parado não Poeira como o som, tá deixando esse otário, se fica quietinho vai tomar o tal e grato Como tabagusa, em moderação, eu vou adoro, mas não acho que o seu irmão Tome cuidado quando eu vou entrar, porque nessa rota o bicho vai pegar Ei, maluco, aqui levanta poeira, não fica quietinho aí, caia junto nessa zoeira Ei, maluco, não seja tão vacilão, se fica parado aí, vai levar o empurrão Eita moleque, não deixa que eu sou, esse é o seu começo, esse é o nosso show Se não aguenta, pra quem briga, pra quem vê se não aguenta, fica quietinho aí, que vai levar soco na senta Galera, que borrete, não desiste assim tão fácil, quem curte o som Aê, pula e bota a casa abaixo Como tabagusa, em moderação, eu vou adoro, mas não acho que o seu irmão Tome cuidado quando eu vou entrar, porque nessa rota o bicho vai pegar Ei, maluco, aqui levanta poeira, não fica quietinho aí, caia junto nessa zoeira Ei, maluco, não seja tão vacilão, se fica parado aí, vai levar o empurrão Ei, maluco, não seja tão vacilão Fica ligado, meu irmão, aqui em que a cebola ninguém tá parado não Fica ligado, meu irmão, aqui em que a cebola todo mundo está no chão Fica ligado Fica ligado Fica ligado, meu irmão, aqui em que a cebola ninguém tá parado não